Bolsonaro deu um tiro de canhão no pé e poderá ficar inelegível. A frase não é minha não, é do magistrado, do desembargador aposentado Walter Faganielo Mayrovich, meu consultor especial para assuntos jurídicos e é uma frase promissora, ou seria, vamos ver, vamos ver isso mais na frente. Este é o assunto principal desta quinta-feira, 21 de julho de 2022, na qual também comentarei outros assuntos relativos às falhas da justiça brasileira, como, por exemplo, o caso de Daniela Pérez, assassinada por um cretino, que está aí vivendo a sua vida folgada, enquanto o viúvo, o Gazola, fica dizendo que tem sido grande a luta para aprovar ao longo de 30 anos a inocência de quem foi morta com 18 facadas. Além disso, estamos tratando do fato de que o PT, confirmou, oficializou as candidaturas de Lula e Alckmin para presidente e vice da República. Antes de começar o vídeo, como sempre, agradeço com muito carinho, com muita atenção, com muito desprendimento, muito desprendimento, a sua audiência, os seus joinhas, tudo isso, a sua força, essa força que me mantém aqui, ao seu lado, eu estou sempre ao seu lado. Bom, vamos voltar ao começo, né? O começo é que o doutor Walter Fanganiello, o Mairovic, escreveu no UOL, na sua coluna, que nem tudo depende de aras em relação à manutenção do Bolsonaro na corrida eleitoral. Segundo o Mairovic, a lei de ineligibilidade, tornar o candidato inelegível, protege os eleitores contra atos de abuso de poder político e pode ser invocada por qualquer partido, coligação, candidato ou ministério público. A investigação é conduzida pela justiça eleitoral e pode suspender o político denunciado por até oito anos. É aí que entra a frase, Bolsonaro deu um tiro de canhão no pé e poderá ficar inelegível. Só tem um porém, meu amigo Walter, vai ter alguém para fazer isso? Tem alguém com peito no Brasil para tocar isso? O que eu tenho visto até agora é que o Bolsonaro pinta e borda, como se diz lá no sertão, né? E ninguém reage, ninguém faz o que tem que fazer. Por exemplo, isso está criando um certo desconforto entre Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Edson Fachin, na presidência do tribunal, deu cinco dias para o Bolsonaro explicar aquele absurdo discurso depreciativo, chamando o Brasil de republiqueta para embaixador de todo mundo no Palácio do Planalto, em vez de tomar uma atitude mais ríspida, que é o que faria, pelo menos é o que está dizendo que faria, o Alexandre de Moraes. O certo é que não é só o Fachin, não. Mas muitos figurões dos poderes e das instituições agem de forma covarde em relação ao Bolsonaro. E eu tenho repetido isso aqui, viu? E agora já encontraram até um culpado pelo crime do Bolsonaro. O culpado não é ele, é claro, né? Segundo está noticiado, eu copiei aqui, há um consenso no entorno de Jair Bolsonaro e no comando da campanha, a reeleição, que o maior responsável por insuflar e organizar o insólito espetáculo dado ontem pelo presidente do Palácio da Alvorada, diante dos embaixadores, foi o coronel Mauro César Cid. O coronel Mauro César Cid é um ajudante de ordens. Todo governante tem um ajudante de ordens, todo poderoso no Brasil tem um ajudante de ordens. É um milico empregado para ficar 24 horas por dia, dormir, comer e tudo, com um figurão, né? E no caso agora estão transformando no Judas, né? No bode expiatório, é filho de um general que comandou o Bolsonaro no tempo das agulhas negras e agora está sendo, vamos dizer, mais um cartucho que os bolsonaristas usam para poupar o seu capitão insensato, o seu capitão sem noção. Bom, dentro desse pacote aí de violência, crime e falta de justiça, eu quero recordar o fato de que Sérgio Batista, diretor da área da Caixa Econômica Federal, que cuida de assédios, pelos quais foi acusado o ex-presidente Pedro Guimarães, bolsonarista e papagaio de pirata, né? Apareceu morto no lado de fora da sede do prédio, do edifício da sede da Caixa. Está sendo atribuído um suicídio. Ele dirigiu algo que além do assédio, é puro abuso de poder, discriminação, corrupção, lavagem de dinheiro e nepotismo. Que é um caso semelhante ao do capitão Adriano Nóbrega, né? Mais um arquivo incendiado, né? O capitão Adriano Nóbrega e, muito recentemente, o Claudinei Coquesquassini, que apareceu também suicidado, o verbo passou a ter essa possibilidade de ser conjugado assim, né? No episódio grotesco e violento e brutal e covarde, em que o agente federal José Sérgio Guarães assassinou covardemente na sua festa de aniversário o tesoureiro do PT e guarda municipal de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, né? O suicídio é muito oportuno, né? Assim como foi o do Adriano Nóbrega e, principalmente, agora, esse Sérgio Batista. Quer dizer, o suicídio está sendo uma saída para a impunidade de Bolsonaro e dos seus bolsonaristas armados até os dentes. Dentro desse pacote impunidade policial, também tem a notícia de que uma operação policial deixou 20 mortos no Morro do Alemão de acordo com a Defensoria Pública do Rio. É mais uma atitude tipo tiro na cabecinha que o fato de ter tirado o juiz lá do governo do Estado e ter colocado lá esse faz nada aí desse Claudio Coques, não mudou nada, né? Os moradores de comunidades no Rio continuam sendo tratados com violência, continuam sendo mortos e os seus assassinos permanecem impunes. Dentro dessa linha também é o episódio da dor, do luto e da luta. Luto e luta do Raul Gazola, viúvo, e da Glória Pérez, mãe da atriz Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada pelo casal Guilherme de Pádua e a sua então mulher, Paula Tomás. Num pacto brutal, o assassinato de Daniela Pérez é o nome de uma série que está aí à venda na Globo News, na Globo News, não na Globo Vídeo, né? e que está sofrendo uma retaliação, uma tentativa de censura por parte do assassino. O assassino e os dois assassinos, a dupla assassina, o casal assassino, está, digamos, redirecionando suas vidas, casaram de novo, estão vivendo normalmente e estão tentando impedir que sejam tratados com pouco carinho na série. O Raul Gazola relatou ao Globo a sua luta de 30 anos para aprovar na Justiça Brasileira, que é realmente um vexame, uma vergonha, que a morta por 18 facadas era inocente. Nós falamos aqui do Aras, abrindo aqui, e o Aras divulgou como quem? Não quer nada, um vídeo em que ele defende, parece que ele gravou uns 10 dias, em que ele defende o sistema eleitoral, mas não criticou o Bolsonaro por denunciar mentirosamente aos embaixadores, num crime de lesa pátria, inclusive, que merecia um impeachmentzinho. Mas o Walter Mayerov descobriu outra saída, dispensa o Aras, só que não dispensa a covardia das instituições e dos seus chefões. E também dentro dessa linha da impunidade, nós temos o caso escabroso do presidente do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, Cremerge, Clóvis Munhoz, indiciado pela polícia por assédio sexual de uma técnica de enfermagem, que registrou a ocorrência e ingressou um processo trabalhista, porque vivia cochichando no ouvido dela. Se eu beijar o seu pescoço, você vai gozar rápido. Que tal? Cremerge, hein? Que merda, hein? Bom, outra merda é o fato do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, ter sido xingado e expulso de uma reunião de ambientalistas em Madri, capital da Espanha, acusado de ser participante, de ser cúmplice na morte do repórter Dom Philips, do jornal Guardian, do Reino Unido, e do sertanista brasileiro Bruno Pereira. Ele foi xingado, expulso e covardemente, como agem todos os bolsonaristas, não reagiu e saiu de fininho, né? O vídeo está disponível aqui no computador. Eu quero também, para terminar aqui, comunicar a vocês que nesta noite participei de uma solenidade maravilhosa, histórica, que foi a entrega do prêmio Machado de Assis, nosso maior escritor, ao nosso grande antropólogo Roberto Amata, na Academia Brasileira de Letras. O discurso do ex-presidente José Sarney, decano da academia, 42 anos na academia, foi simplesmente antológico. Eu estava lá com a minha mulher, Isabel, que é historiadora, e nós ficamos pasmos de ouvir aquele discurso tão fluente, falando, inclusive, nos 700 anos em que Portugal, através de seus navegadores, dos navegadores de Sagres, eram a maior potência marítima do mundo, né? Tanto que descobriu o Brasil através do Pedro Alves Cabral. E o Sarney, num momento de muita humildade e de muito talento e muito conhecimento, lembrou que a sua confreira, a companheira lá da academia, Nélida Pinhon, é uma parte muito importante nessa comunhão Brasil-Pernice-Libérica. E eu quero lembrar, inclusive, que o livro Um Dia Irei a Sagres, de Nélida Pinhon, acabou de ser premiado mais uma vez. É um grande romance, um romance espetacular. Eu vou comentar esse romance da Nélida dentro de, no mínimo, uma semana no blog do meu site. E vou citar o Sarney pela sua lembrança do nome da Nélida, que tem sido muito homenageada com toda razão. O meu amigo Roberto da Mata, cujos artigos publiquei com muita honra e muito orgulho quando editava o Estado de São Paulo, recebeu o prêmio Machado de Aziz com um discurso fantástico também, muito bem-humorado, que foi um prêmio muito bem dado, porque é um prêmio pelo conjunto da obra. E o conjunto da obra faz de Roberto da Mata um grande cientista e um grande brasileiro. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Inté!